Fala galera, e fala... Então vocês podem ver um link aqui E mudar alguma coisa no YouTube Bem, não era o teu jeito desse, mas eu vou criar um novo mundo De sobrevivência Câmbulo Dessa vez eu não estou sozinho, eu estou com outro convidado Que ele é... Ele é o P do Craft Eita, porque está nossa visão? Para, para aí Mílias, quando é o P do Craft? P do Craft? P do Craft? É você, cara É o P do Craft? 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 O que é que é o buraco? Não saiu do buraco no meu chão. Não saiu do buraco, não saiu do buraco. Não saiu do buraco. Ata na madeira. Pronto, cantei bastante madeira já. Ai, desculpa. Cantei bastante madeira. Não é fiz, mano. Onde está? Aqui. Quer começar uma briga? Eu tenho um chique também, mano. Vamos brigar. É treta. Para. Vou dar um help. Você está fazendo vida. Ai, eu estou sem vida. Ai, estou sem vida, para. Ai, estou sem vida, para. Vamos colocar o papel Mostra um lugar sem fundo Faz uma espada Vou matar uma picareta Vou tomar uma espada Estamos aqui Estamos aí o chão atende e aqui com o que o que ele o que o que o que ele o que ele vai fazer o que ele vai fazer o momento e aí o 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